Depois do lançamento do seu último EP intitulado Truta, a kudurista angolana Noite e Dia regressa aos lançamentos musicais de forma estrondosa. Com a faixa musical Sanzaleira do Bairro, a cantora usou as suas redes sociais, nesta quarta-feira 24, para lançar o trecho da música, e nos comentários os internautas apontam a música como um possível bife direcionado à sua homóloga, Jessica Pitbull. A dona de vários hits não poupou na agressividade e nas barras no coro da música, no dos versos a talentosa diz o seguinte, ela que é bonita, tem um corpo mesmo que pica, todos os homens tiram medida, mas basta lidar em bebida, Sanzaleira do Bairro, declara Noite e Dia. Muitos entendem que foi um bife que retrata algumas das atuações realizadas pela Jessica Pitbull, onde ela aparece atuando de forma escandalosa e perdendo a compostura. Veja o vídeo. Muitos defendem a kudurista Jessica Pitbull afirmando é normal tais atitude pelo gênero de música que a mesma faz e representa. Até o momento a Noite e Dia não se pronunciou para confirmar se a música é direcionada para Jessica Pitbull ou não. E nós continuamos aguardando o pronunciamento da Jessica Pitbull. Ressaltar que a produção musical deste novo trabalho da cantora estará a cargo do renomado produtor DJ AKM e a música estará disponível em todas as plataformas digitais no próximo mês. Obrigada por assistir, então concordas que o bife foi direcionada para Jessica Pitbull? Deixe sua opinião, também queremos ouvir o teu ponto de vista.